E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá muito, rapaziada, nós vamos de novo cagangue aqui Nós temos que deixar lá full, rapaziada, temos que deixar lá full Pra aparecer novos eventos aqui pra gente aqui, beleza? Mas vamos botar logo um começar aqui E antes da gente brincar aqui, rapaziada, eu gostaria muito de pedir seu like Se você não é inscrito no canal, não se inscreve E acompanha a série do Tubarão e do Feed Grow, galera, que tá topzera demais E outra coisa, se você não assistiu o meu vídeo, tacando fogo na lua Tá aí embaixo na descrição, fecha com o tuba, galera Vambora, rapaziada, vambora, que o jogo hoje vai ser top Bora, desce aí, tuba, desce aí, pega aí Ih, moleque Vamos lá, vamos ter que pegar os cardume todinho, galera Tem que pegar os cardume todinho aí, ó Porque eu não lembro, ah, não, na bomba a gente não dá, não dá Beleza, show de bola, caraca, os cardume como? É trituragem de violência, galera, é trituragem de violência Pega aí, ó, vambora Pega os cardume todinho aí, tuba, pega os cardume todinho aí Porque quando você finaliza os cardume é outra história, né Boa, 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 garota Boa, letra H aqui, ó, beleza, show de bola, vambora, vambora Pega todo mundo aí, ó Tem que pegar os cardume, né Os cardume que dá a gente fazer a gente Baleão, baleão Ah, a gente come geral, mano É a baleia, mano Caraca, tá mal, ó, já febre de ouro, hein Febre de ouro aí, ó Já deu um caldinho maneiro pra gente Febrinha de ouro, pega todo mundo aí, ó Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim o couro vai comer Buscando o nível máximo Vamos lá, vamos lá, pega geral Já acabou a febre de ouro Ó, ó, pegou a gordona ali, bolada Pegou o peixe Peixe voador Opa, tem um bagulhinho aqui, ó Boa, outra joinha Caraca, moleque, tá top, hein Tomou na febre de ouro Nem tinha percebido que tava na febre de ouro, beleza Vambora, pega tudo aí, tuba Uh, moleque Show, pega esses pássaros todinho aí, ó Já tomou na mega febre, mano Já tomou na mega febre O bichinho é o cão chupando manga mesmo Olha isso Pega tudo aí, tuba Pega tudo Tomou na mega febre aqui A mega febre é nossa Vambora, vambora Não destrói a bomba não, treva Pô, quando é pra destruir, tu não destrói Quando é possível pegar aqui, tu destrói Você é o cão chupando manga, mano Caralho O cheio de sede na bomba ali, ele destruiu Viu aí, rapaziada Como é que o trevo é? Vacilão? Vacilão, mano Vacilão demais Pega aí tudo aí, caraca Opa, outro cardumezão boladão aí, ó Beleza, show de bola Cardume com a gente Tem que pegar o cardume completo, rapaziada Toma Pensei que eu tinha destruído Ah, é, seu puto Agora eu te destruí Agora eu destruí o baleião Baleião de ouro Caraca, que trituragem Eu dei na baleia agora, hein Pega aí Boa, garoto Boa Boa, trevinha Aí sim, filho Tá falando a minha língua Tá jogando muito Com o tuba Tá fechadão Opa, 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 opa Quase, cara Quase que eu morro aqui, ó Tem um puto ali me atirando Mas, cara, tem que destruir essas bombas aí, trevo Pega ele, beleza Show de bola Opa A Lula A Lula tá mais tosse Subir de nível A Lula tá melhor do que o trevo, cara Ele tem que dar duas porradas nele Isso Isso aí, tuba Isso aí Pega aí, ó Carro do misão boladão Poxa, aqui minha febre de ouro Que aí que eu ia fazer Eu ia detonar o... Olha lá Cai na bomba Porra, trevo Que macumba é essa, mano? Tu não tá destruindo eles, cara Pega aí, ó Cai direto aí, tuba Cai direto aí, ó Pega todo mundo aí Vamos direto aqui, ó Beleza, isso É muita parada de ouro aqui A gente tá na febre de ouro, né? Não pode deixar passar A geminha aqui, ó A geminha aqui, ó Acho que eu não ia voltar pra pegar essa geminha Desce aqui, tuba Pega aqui, ó Pega esses caranguejinhos aí Beleza Show Show de bola Letra R aqui, ó Febre de ouro Vambora, tuba Vambora Pega tudo aí, ó Boa Boa Destrói, moleque Destrói porque a gente aqui... Vambora Vambora Pega aqui, ó Ah, eu sabia que tinha um caixote aqui Eu sabia que tinha um caixote aqui Pega ele, beleza Até aqui tá com aquele rebombão gigante, cara Vambora, moleque Uh Pega ele Boa Já destruímos aqui, ó Febre de ouro aqui pra gente Febre de ouro Pega o baleião Boa, cara Tômo fazendo a pontuação top com ele, hein Tômo fazendo a pontuação top com ele Beleza Show Desce aí, ó Pega aí, ó Tem que pegar essas águas vivas aí, né? Tem que pegar, né? Se você não pegar essas águas vivas Vai dar ruim pra gente Ah, não Pega o tubarão branco Salvou, cara Salvou o tubarão branco O tubarão branco salvou aqui Vamos ver aqui A letra U tá ali, galera A letra U tá ali Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Ih, a gente não pega ali, ó Opa, pegamos a letra U Será que a gente morre? Não, olha lá Trava, tá vendo? Trava, galera, ó Olha como que fica Olha como que fica Criança, malandro Olha isso Que isso, cara Olha o tamanho do bicho, malandro Aí Beleza Show de bola Sobe, tuba Sobe aqui, ó Vambora Vamos passar pra lá, cara Vamos passar pra lá Beleza Pega todo mundo aí, ó Vambora Pega geral, moleque Já ficamos como? Gigantes Já ficamos gigantes Subimos de nível de novo Isso é muito bom, rapaziada Missão dada Missão cumprida Já ficamos pequenos Já ficamos pequenos Já ficamos pequenos Beleza Caraca Eu sabia que Ah, tem um baú aqui Eu sabia que tinha uma bomba ali Mas Dei mole Ah, moleque Passei Caraca Eu passei tirando tinta, cara Passei tirando tinta, cara Olha quantos tubarões tem aqui Dourado Malandro Olha isso Pega ele Tubarão doente, galera Tubarão doente Beleza Show Boa Cardumizão boladão aí, ó Uh, moleque Pega esse Cardumizinho aqui É, florido Falta um baú pra completar o ciclo do dia Pega ele Pega ele Ah, moleque Febre de ouro, galera Febre de ouro Tem que destruir esses bombons aí Boa Isso aí, ó Beleza Pega ele Tem que destruir os bombons aí Que atrapalha a gente demais, tá? Pega todo mundo Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo aí, ó Não deixa trabalhar, não Mega febre, galera Mega febre Agora o coru come Olha onde caiu a mega febre aqui pra gente, rapaziada Topzera demais, mano Topzera demais Beleza Ele destruiu Safado Será que conta, cara? Se ele destruir Tem que ver se conta, né? De repente conta a favor pra gente aí, né? Pode ser, né? Ah Aí o coru come Se contar é top Caraca, cadê a bomba? Cadê a bomba? Pega Cara, porra, trevo Deixa eu pegar, mano Trevo é egoísta, mano Quando é pra pegar, ele não pega Quando não é, ele pega Aí Vai ser complicado Ô, moleque Que lindo Aí sim, parceiro Olha quanto peixe, malandro Galera Tô um pouco devagar aqui na fala Porque minha filha tá dormindo Valeu? Então, já viu, né? A gente tem que ir devagarinho No miudinho Pega aí, ó Boa Desce aí, tuba Desce Moleque, joinha Joinha pra gente Pega aí o bagulhinho de ouro aí, ó Ó, outra febre de ouro aí Pra gente aqui, ó Beleza Show de bola Pega, moleque Pega eles aqui, cara Pega todo mundo aqui, ó Pega todo mundo aqui Boa, boa, boa Vambora Cadê? Explode essa bomba chata da porra Pega todo mundo aí, ó Vambora aqui, tuba Vamo lá, vamo lá Vamo subindo aqui Vamo fazer um caminho diferente Fazer um caminho diferente Beleza Show de bola Subimos de nível de novo Malandro, aí Tomo como? Quase full Ah, moleque Que isso aí Muito top, cara Muito top A gang tá como? Cardume bolado, mano Jogando com cardume de tubarões E fazendo estrago Vou morrer, galera Vou morrer Aqui deu ruim Aqui deu ruim Ai, salvou, moleque Pega aí, tuba Pega aí Vamo morrer não Vamo morrer não Ah, moleque Que aí sim Febrinha vem na hora certa Na hora certa Pega esse tubarão aí Destruir essa rebomba aí Boa Isso aí Isso aqui Eu destruí ele, não? Não destruir esse puto Não Vambora Isso aí, galera Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Pega todo mundo aqui, ó Explode a corrente dele Explode A corrente, não A Gaiola, né? Gaiola Beleza Vambora, tuba Vambora Pega todo mundo Pega todo mundo Que o couro vai comer, tuba O couro vai comer, tuba Vambora Vambora Pega aí Hum, aqui não tem passagem Cara, aqui não tem passagem Já tá começando a ficar ruim aí Já tá começando a ficar Ah, moleque Essa rebomba todinha Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo, tuba Boa, trevo Ah, moleque Foi lindo agora, hein, galera Foi lindo agora Foi lindo demais Vamos entrar aqui Que a gente morra aqui É, voltou Vambora A gente nunca entra aqui A gente tá com a gangue A gangue é menor um pouquinho, né A gangue é menor um pouquinho Beleza, show Vamos ver Ela tem que descer aqui, ó Onde tá a passagem? Onde tá a passagem? Não, aqui sobe Ué? Ah, é aqui, aqui, galera É aqui, ó Desce aí Pega aí, ó Boa, boa, boa Vambora Pega aí, ó Tem passagem pra cá Boa, comida pra caramba, ó Tem passagem aqui? Não, a passagem é aqui, ó Ó, ó, ó Ah, moleque Entramos no navio E saímos pelo outro lado Beleza, show de bola Mas eu esqueço, cara Da rebomba, cara Agora já era Agora já era Uh, olha isso 6 milhões Rapaziada 6 milhões Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vamos ver quanto a gente subiu de nível aqui Porque a parada foi insana, cara Vamos ver aí, ó 6 milhões aí, ó Olha isso, ó O recorde é 22, tá? 22 milhões Olha isso Nível 1 Ó, 2 níveis já Beleza 3 Ó Nível 13 Caraca, parou Parou Coma 35 peixes Bolha Show de bola Tomo junto, rapaziada Abração Fui E aí E aí Tchau.